A Finlândia se tornou oficialmente nesta terça-feira o 31º membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A bandeira do país nórdico foi hasteada na sede da Aliança, em Bruxelas, em uma cerimônia que contou com a presença de diversas lideranças. Após a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022, Helsinki deixou de lado décadas de não alinhamento militar e pediu para ingressar na OTAN. O presidente Putin quis fechar as portas da OTAN, mas hoje nós mostramos que ele falhou. A agressão e a intimidação não funcionaram. Ao invés de diminuir, ele aumentou o tamanho da OTAN e nossas portas seguem abertas. Estou tentado a dizer que talvez essa seja a única coisa pela qual podemos agradecer ao senhor Putin, porque ele acabou causando algo que queria evitar. A invasão à Ucrânia fez vários países acreditarem que tinham que fazer mais por suas defesas para evitar uma agressão russa. Com a entrada da Finlândia, a Aliança passa a ter mais 1.300 quilômetros de fronteira direta com a Rússia. A nação nórdica também oferece à OTAN um contingente de 280 mil soldados e um dos maiores arsenais de artilharia da Europa. O Kremlin prometeu adotar contramedidas e afirmou que considera a adesão finlandesa um novo agravamento da situação, além de um ataque direto à segurança e aos interesses russos. O ingresso formal da Finlândia à OTAN significa que o país está automaticamente protegido pelo famoso artigo 5º da Aliança, que considera um ataque a um dos países-membros uma ofensa contra todos os seus integrantes. Em meio ao aumento das tensões com Moscou, Helsinki acelera a construção de barreiras de 3 metros de altura na cidade de Matra, que fica no sudeste do país e faz fronteira com o noroeste russo. A Finlândia planeja instalar um total de 200 quilômetros de muros na região até 2026 para impedir a entrada em massa de imigrantes vindos da Rússia.